E precisamos de mais sorte também Que o goleiro dele está bom demais Olha a cobrança Lá no meião da área Mentira, mano Mentira Será muito triste sair nas quartas finais Dessa temporada agora Com o Borussia na UEFA Europa League E olha só, o Isaac bateu Tá ligado aquele emoji palhaço? Na minha cara agora Isaac abre pra cara Eu falando aqui E o Isaac foi lá e time, Lucas Fica quieto Sabia não? Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau